Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando sempre com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz e paz, aí o seu coração, a sua vida. Terça-feira e a semana segue, hoje tem mais atividades em Orlando, a última, fechando aqui a nossa sequência de atividades espirituais na Flórida, indo para Boston, ah, que beleza, hein? Tratamento espiritual em Boston, Universidade de Harvard nos aguarda, vai ser lindo demais essas experiências, e depois New York também nos aguarde, hein? Estamos chegando, estamos chegando. E diz que está frio lá, gente, saí do quentinho aqui da Flórida para ir lá, está frio, mas os nossos corações com certeza estão quentinhos, né? Então é isso. Gente, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto assim que me tocou muito, sabe? Ontem me fizeram uma pergunta na pílula que me fez pensar. Eu adoro essas perguntas assim, sabe que são inesperadas? Nossa, nosso ouvinte, acho que foi o André, ele perguntou qual foi o maior desafio que eu venci na vida até chegar até aqui, né? Enfim, eu contei, foi ótimo, nossa, foi quase um, acho que uma terapia, né? Compartilhando um pouco da minha história e principalmente dos desafios que eu vivenciei e o que eu mais aprendi. Enfim, conta isso na pílula, se fizer sentido para você, está lá na pílula de ontem. Mas o ponto principal é o seguinte, responder essa questão me fez pensar em quantas pessoas têm grandes metas, grandes sonhos, grandes objetivos, mas não saem do lugar pelo medo de começar a colocar em prática alguma coisa que acredita, porque acredita que vai falhar. É mais ou menos o seguinte, você erra 100% das tentativas que você não faz. Pensa nisso, você erra 100% das tentativas que você não faz. Olha que interessante, gente, vamos imaginar que você vá a um mercado central da sua cidade. Por exemplo, em BH tem um mercado central maravilhoso, São Paulo, Belém, praticamente todas as cidades grandes, né? Tem um mercado central e tem outras cidades que tem outros mercados que também produzem alguns tipos de sementes ou tem sementes, né? Que sejam muito produtivas. E imagina só que você vai em um desses mercados e você vê uma semente, vou falar de girassol porque eu gosto muito de girassol. Imagina que você tem um monte de sementes de girassol dentro de um pote, correto? Você concorda que cada sementinha daquela dentro do pote tem um girassol dentro dela? É um girassol que dorme potencialmente dentro daquela semente. Mas vamos imaginar que o vendedor não consiga vender aquelas sementes de girassol. E elas vão ficar dentro daquele pote durante um mês, um ano, dois anos, cinco anos. Aí você volta na mesma loja daqui a algum tempo e está lá. As mesmas sementes de girassol têm o potencial de se transformar em girassol, mas não vão ser girassóis nunca, simplesmente porque elas nunca foram plantadas. É a mesma coisa com seus sonhos. Imagina as metas que você tem, mas você não tira do pote, entendeu? Entendeu? Essa semente de girassol que você possui nunca vai ser girassol, simplesmente porque você não plantou. Gente, quando você pega a semente de girassol e você coloca na terra, você dá uma chance dela crescer. Pode ser que ela não cresça, pode ser que ela morra, pode ser que um bicho pise em cima dela, sabe? Sei lá, falte água, o sol seja quente demais, mas você dá uma chance dela crescer. Mas quando você não planta, porque você já tomou a decisão de que não vai funcionar pelo seu medo, seja lá do que for, você erra 100% das tentativas que você não fez, que você não faz. Entende? Então, crescer espiritualmente significa, gente, correr bons riscos também. Confiar na providência divina para te auxiliar, no livre-arbítrio que Deus te permitiu ter, para que você transforme cada semente de girassol em um girassol verdadeiro, genuíno, porque você plantou, porque você cuidou, porque você foi além dos seus medos. Então, para para pensar em quantos sonhos com a sua família que você podia estar vivendo há anos, mas não viveu, porque você nem começou a se organizar para fazer isso acontecer, porque você já desistiu antes de começar. Ou, por causa do primeiro ou do segundo problema, já desistiu. Imagina quantas questões profissionais, sonhos, de carreira, de repente você deixou de lado vidas que você deixou de transformar com as suas ideias, seu talento, por causa de um medo, porque alguém te criticou e você desistiu. Olha que loucura! Você está jogando a sua encarnação fora quando você deixa o medo tomar conta de você. Entende? Meus amigos, errar e acertar faz parte do caminho. Sabe, a gente vai aprendendo a andar. Nenhuma criança nasce sabendo andar e falar. Já pensou por quê? Porque Deus quer que a gente entenda que todo o nascimento de qualquer coisa nobre passa por um processo de aprendizagem. Então pare de se cobrar perfeição e se dê o direito de levar a sério metas e objetivos que nasçam do seu eu sagrado, que possam realmente te levar adiante. Nossa, eu estava fazendo uma live outro dia, outro dia, aliás, ontem de manhã, perdão, e eu lembrava ao pessoal, anos atrás, quando eu sonhava em poder viajar o mundo todo falando do Evangelho, dando os meus cursos, sabe, conhecendo alunos ou pessoas que viriam frequentar os nossos seminários com vidas transformadas. E, gente, parecia uma realidade tão distante, juro. Pessoas que lê meus livros, trazem, pedem para autografar. Sabe, para alguém que trabalha na área que eu trabalho, isso é um sonho maravilhoso, que hoje não é mais sonho, se tornar algo real, comum, graças a Deus. Mas depois de muitos anos de planejamento, de erros, acredite, errei muito em muitas coisas. Mas os poucos acertos que eu tive, graças a Deus também, foram suficientes para, por exemplo, me permitir estar aqui conversando com vocês nessa pílula, que está em mais de 150 países. Entende a ideia? Ninguém é especial. Você tem que fazer as coisas acontecerem independente das dificuldades. E você não está sozinho, né? Isaac Newton falava que ele chegou onde chegou porque ele sentou em cima dos ombros de gigantes. E é isso. Aprenda com quem você acha que pode te auxiliar. Lembre-se da espiritualidade superior que te guia, te inspira. E lembre-se que você não está sozinho, mas se você criar mediocridade no seu coração, esquecer da sua centelha divina e simplesmente deixar de fazer o que lhe cabe realizar, aí fica difícil. Aí realmente fica difícil as coisas acontecerem. E aí, isso faz sentido para você? Tomara que essa pílula te inspire para que a sua alma brilhe cada vez mais. E para te ajudar nisso, já aproveita aí e se inscreve na nossa próxima jornada. Eu amo, gente! Jornada da prosperidade, da abundância da Semana do Coaching Financeiro. Vai começar agora, dia 23, mais uma jornada linda. O pessoal participa, tem sites maravilhosos. Dessa vez, um presente. Se inscreveu, ganhou uma planilha para você organizar suas despesas, seus custos, te ajudar na vida material. Aqui do Coach Financeiro, presente para você. Se inscreva, já entra nos nossos grupos e ajuda a divulgar para as pessoas que você ama, que eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar muitas respostas para algumas das suas perguntas mais profundas e te ajudar na parte material. Tanto você que está no Brasil, quanto você que mora aí no exterior. Combinado? Beijo grande, gente! Fiquem com Deus e até breve. Tire essa semente de girassol do pote, hein? Vai plantá-las! Até muito, muito breve! Tire essa semente de girassol do pote, hein?